Jogos em sua essência são divertidos e servem para o nosso entretenimento. Muitos deles criam imersão entre os jogadores devido às emoções que proporcionam. David Cage, criador do atual jogo Detroit Become Human, comenta que nunca escreverá jogos sobre participantes novatos da Segunda Guerra, por nunca ter experienciado isso. Ele deseja falar sobre si mesmo, suas experiências, sua vida e suas emoções, que já está saturado de soldadinhos e guerras. E sim, ele é meio babaca, mas ele tem um ponto. Jogos como os dele ajudaram a moldar um gênero e atraem um público específico. E nesses jogos lidamos com personagens profundos e escolhas que podem virar o jogo. Ou você pode chamar esse joguinho apenas de escolha, de filminho, jogo de filminho, jogo de CG, meu gra... Mas como Detroit Become Human vem chegando entre nós e promete diversificar um pouco esse campo das escolhas, falarei aqui sobre isso, as escolhas mais difíceis dos games. Não precisa nem dizer que esse vídeo vai ter spoiler, né? Você tem que ser inteligente pra porque vai ter spoiler. No jogo independente Last Day of June, que pouca gente deu atenção e você deveria jogar, você deveria jogar, teremos apenas uma escolha que será definitiva. O jogo conta a história de Carl e June. Um casal que recém começou a sua vida de casado resolve morar em uma pequena vila. Tudo ia bem, até que June sofre um acidente mortal. O jogo então terá como tarefa fazer você ou o jogador tentar desfazer esse acidente, voltando ao passado de Carl através de quadros de personagens que vivem nesta vila e de alguma forma conviveram pouco com esse acidente. Todas elas são pequenas escolhas e detalhes para que Carl vença o passado e salve June. Efeito borboleta, sabe? Toda mudança que fizemos durante as duas horas de jogo parece não resolver o problema e June sempre acaba morta. Aí então chegamos no fim do jogo e você descobre que só há um jeito de mudar o passado. E agora sim é hora de chorar. A escolha de Carl pode ser em deixar o acidente acontecer ou escolher morrer em seu lugar, deixando June viva apenas com a memória de seu marido, que irá morrer. Ele morreu no lugar dela para deixá-la viva porque é isso aí mano, o amor é, o amor é isso. E logo após os créditos desse lindo índio terminarem, você vê o filho dos dois no mesmo lugar em que Carl conheceu June e começavam o jogo. Eu fiz uma análise de A Way Out com a minha namorada, depois você vai ver isso aqui, né? Pois é um jogo que te obriga a jogar em dois. E eu reforço aqui, joguem com alguém do seu lado, ali no sofá. Sei lá, chama tua mãe, teu tio, teu avô, cachorro, qualquer um. Porque véio, em A Way Out conhecemos dois presidiários que resolvem fugir da cadeia para tentar vingar-se de um traficante de droga. O jogo passa você por muitas escolhas. Algumas interessantes, outras engraçadas, outras ninguém liga. Mas o lance todo aqui é que a parceria que vem se criando entre os personagens só aumenta. Então, meus chapa, fudeu. Após conseguimos a vingança e você achar que o jogo acabou, é revelado um dos melhores plot twists do ano. Vincent, um dos protagonistas, é um policial disfarçado. E todo esse tempo, ele apenas usou o Leo para acabar com o seu inimigo em comum e novamente levar o Leo à cadeia. Mas que po... Leo e Vincent então começam a perseguição doida um atrás do outro e depois de todo o jogo fazer com que vocês se conectassem, ele larga isso na sua cara e vocês vão ter que lutar. E sim escolher quem sobrevive no final. Parabéns, Narigudo. Você foi foda. Love Strange foi um jogo que apareceu do nada. Sua trilha sonora, mesclada com uma história interessante da menina que podia mudar o passado por alguns instantes, rendeu vídeos e muito choro pela internet. O jogo tem uma trama pesada, contando temas como bullying, suicídio e depressão. Algo vivenciado na vida de muitas pessoas atualmente. E no Controle de Max, descobrimos um pouco mais de sua vida de estudante de fotografia, seu passado com sua amiga Chloe e as várias descobertas dessa fase. Depois de algumas boas horas e vários momentos chocantes, nos deparamos com a cena final do jogo, onde Max, depois de desenvolver um relacionamento complexo com Chloe, precisa escolher. Ou salvar a sua amiga, que é um dos maiores amores da sua vida, ou salvar a cidade onde vive. O que você faria nesse caso? Seria egoísta pensando só em você ou em toda a população da sua cidade? Será que as pessoas da sua cidade se importam com o que você vai escolher? Life's Strange tem ótimos momentos, alguns ruins, mas no fim acaba por se tornar um excelente jogo que faz questionar a sua essência nesse mundo. Pena que o 2 é essa porcaria aí. Catherine é um dos meus jogos preferidos de todos os tempos. Tipo, mesmo. No jogo conheceremos a vida de Vincent, um personagem um pouco desleixado, porém tentando curtir a sua fase dos 30 e poucos anos, com a sua namorada Catherine. Con-K. Catherine. A Con-K quer casar, ter filho, uma vida estável, e Vincent sofre essa pressão pelo casamento. E às vezes sai com os amigos pra beber e comentar como foi o seu dia com eles. Até que uma dessas noitadas, ele se passa um pouquinho e conhece a Catherine, com C. Catherine com C é jovem, bela, sexy, puta que pariu, que rabeta... Diante disso, o jogo se passa sempre nos sonhos de Vincent. Entre puzzles para subir e descer degraus, empurrando caixas aqui e ali para subir o mais rápido possível, e fugir de seus pesadeus mortais com ambas as Catherine. E entre esses pesadeus, teremos várias escolhas para fazer com que o jogador faça em uma capela, chamada de confessionário. Olha, a partir de agora eu aconselho a você não jogar esse game com seu namorado ou sua namorada, pois são escolhas que envolvem casais. São perguntas do tipo, você deseja casar? O que você acha de ter filhos? Você já traiu seu companheiro? Você se sente um pervertido? Mano, a graça disso é você responder como você é na vida real. Não é porque eu joguei ele solteiro, então vocês imaginam as respostas, né? Todas as escolhas levam a seis finais diferentes. Lembrando que se você casou, você cagou, meu amigo. Até o teu foi salvo por Walking Dead Season 1. O jogo na época recebeu vários prêmios de melhor jogo e mais impactante, tudo por causa das suas escolhas. No controle de Lee, um cara que está tentando sobreviver ao incidente zumbi, ele encontra Clementine, uma criança. Lee resolve então ajudar Clem a sobreviver nesse caminho longo e perpetuoso até o final. E nisso iremos nos separar com muitas escolhas. Afinal, devemos matar personagens que gostamos, roubar comida, confiar em pessoas que não parecem confiáveis, lidar com família de canimais e até mesmo matar o filho criança de um amigo nosso. Mas meus chapas, só mais chocante que isso é o final. No final não importa o que faremos, as escolhas tomadas. Tudo levará a morte de Lee por Clementine, uma criança. Lee acaba por ser infectado com o vírus. E mesmo que você cerre o seu braço no episódio anterior, Lee vai acabar morrendo e implorar para que sua amiga do jogo todo, a criança, Clementine, atire nele. Chame de escolhas, chama de filminho, jogo de CGzinha, chame como quiser. Eu chamo de jogos da hora que me fazem pensar muito, porque videogame não é só tirinho ou fantasias finais, mas sim, um pouco de bom senso. Tamo junto, David Cage. Quer dizer, mais ou menos, né? Porque eu fiquei sabendo dessas tretas aí, então, tamo de olho no teu jogo. Tchau.